Olá, eu sou a Sonia dos DelfiSins e nesta semana dedicada à comida asiática vamos preparar os famosos tempuras de legumes. Vão ver que é bastante simples e vão ser cozinhados no forno, portanto mais saudáveis que a receita original. Vamos lá? Vamos começar por cortar duas cenouras em tiras. De seguida cortamos uma cebolinha também em tiras. E por último meia xerovia em tiras. E reservamos os legumes. Numa taça já com farinha de trigo, vamos juntar duas colheres de sopa de amido de milho, uma pitada de sal e vamos misturar bem. E reservamos. Vamos passar as tiras de cenoura pela farinha, depois pelo ovo batido, e por último pelo pão ralado. E dispomos num tabuleiro forrado com papel vegetal. Procedemos de igual forma com a xerovia, a cebolinha, e pedaços de brócolos. Levamos ao forno a 180 graus por 15 minutos. Vamos servir as tempuras de legumes e acompanhamos com o oito de soja. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Tchau! 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 Tchau!